calma pituca, pituca não para, pituca, dá uma sossegadinha minha filha, dá? Pode ser? Pituca, 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 pituca. Pituca, 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 pituca. Pituca, pituca, pituca. Tá ótimo, né, minha filha? Ela ficou super feliz, se comportou, não mordeu ninguém, né? Ela só tentou, mas não mordeu. Só mordeu um pouquinho o dedinho da mamãe, porque ela estava estressada e ela sempre morde o dedinho da mamãe, né? Mas tá tudo bem. É isso aí, gente. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Pituca, 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 sai fora. Pera, poxa, que ódio, que ódio, minha filha. Pô, nem parece. Caramba, acordei cedo, deixei de trabalhar hoje pra te levar no médico, cheguei tarde pra caramba, a gente saiu de casa nove horas, cheguei em casa meio dia e meia, já dei comida pra você e você me trata assim. Caraca! Próxima vez eu te abandono na rua, hein? Vou te deixar lá. Não vou te trazer mais. Ingrata, sem grata. Seu nome tinha que se chamar Renata, Renata Ingrata. Igual a música do latino, Renata Ingrata. Muito bonitinha.